Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês duas armaduras que são relativamente bem escondidas dentro do jogo porque elas fazem parte de uma facção secreta dentro do game que você com certeza passa bem despercebido se você não olhar direitinho Uma das armaduras é essa, a outra é essa aqui também, que as duas são bem bonitas mas eu acho bem mais bonita a primeira, vou mostrar como pegar as duas e a gente também vai conseguir outras duas coisas uma delas é uma das pistolas que são únicas, entre aspas, do jogo, que são nomeadas que a gente pode conseguir nessa facção também e também a gente pode conseguir uma katana nessa facção que é a Waksashi não é uma arma que você só consegue aqui, mas é um local para se conseguir mas as armaduras são únicas, tá? Bom, a primeira coisa que você deve saber é que pra entrar nessa facção você precisa vir aqui no sistema Volley vim aqui para Volley Alpha em Neon, ok? a gente vai pra Neon aqui bonitinho e depois a gente segue a partir do Trade Authority aqui a gente segue para este local chamado Abside, ok? ao entrar nessa porta você vai se deparar com um local chamado Madame Salvage Place, tá? você vai entrar aqui dentro, bem de boa e a gente vai conseguir encontrar um local onde a gente vai poder fazer parte dessa facção que é o território dos artilheiros a facção artilheiros e ao entrar nessa facção a gente já vai ganhar o set do artilheiro que é um traje que dá mais 5% de dano crítico além de ser extremamente bonito e estiloso e aqui, depois que você entra na facção você tem acesso a um dos vendedores dele que faz parte da quest, falar com o vendedor a gente pode comprar a Katana a Wakizashi e o segundo traje que eu mostrei pra vocês ali a gente também pode comprar nessa mesma vendedora, tá? que é o set dos discípulos que é uma gang rival dessa facção seguinte quando você termina essa quest você vai ganhar uma arma chamada Sweet Reaper que é uma pistola aquela que eu mostrei pra vocês no começo tá? e outra coisa que você pode ganhar também se você acabar olha o spoiler aí só pra avisar acabar ficando do lado dos discípulos você pode ganhar um set dos discípulos que é aquele lá só que sem o capacete, tá? só pra avisar vocês o que vocês vão ter que fazer pra pegar mais um item adicional caso vocês queiram beleza? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado tamo junto até a próxima valeu